Não se importe com o que as pessoas pensam ao seu respeito. Tem pessoas que elas deixam de agir, deixam de realizar, deixam de gravar um vídeo, deixam de fazer algo que é o sonho delas, o desejo delas, porque elas estão preocupadas com o que os outros pensam. Entenda o seguinte, o que as pessoas pensam ao seu respeito é problema delas. Você não deve se importar, não deve se preocupar, não deve se paralisar por isso. Traz isso pra você, traz isso pra sua mentalidade, traz isso pra sua forma de agir. Faz, age, faz aquilo que você quer, aquilo que você acredita, aquilo que você vai te levar em direção aos seus sonhos. E o que as pessoas pensam, o que as pessoas falam é problema delas. Eu tenho o meu propósito, meus valores, aquilo que eu quero, aquilo que eu acredito, eu age, eu faço, eu busco fazer os meus sonhos acontecerem.